o que eu fiz aqui? eu fiz a mixagem de uma bateria e aí eu vou jogar no contact das peças a bateria eu já fiz a mixagem, tá tudo mixada já já tá mixada aqui, já tá processada aqui, já tá na mixagem aqui ó agora bater assim a mixagem ó, no cru, seco seco né, secona e aí 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 e aí